As vezes eu quero chorar Mas o dia nasce e eu esqueço Minhas olhos se escondem Onde exploram paixões E tudo que eu posso te dar É solidão com vista pro mar Ou outra coisa pra lembrar As vezes eu quero demais E eu nunca sei se eu mereço Os quadros escuros Pulsão e perem por nós E tudo que eu posso te dar É solidão com vista pro mar Ou outra coisa pra lembrar Se você quiser eu Eu posso tentar mais Eu não sei, eu não sei E eu não sei dançar Tão devagar Pra te acompanhar E eu não sei dançar Tão devagar Pra te acompanhar Pra te acompanhar As vezes eu quero chorar Mas o dia nasce e eu esqueço Meus olhos se escondem E eu nunca sei se eu mereço Eu nunca sei se eu mereço Se eu mereço Se você quiser eu Se você quiser eu Eu posso tentar mais Eu não sei dançar Eu não sei dançar Eu não sei dançar Tão devagar Pra te acompanhar Eu não sei dançar Tão devagar Pra te acompanhar Eu não sei dançar Tão devagar Pra te acompanhar Pra te acompanhar Ah, essa música é tão gostosa Obrigado, amores